Queria saber muito sobre o tom de voz que devo usar para prender a atenção das pessoas em uma conversa. Maravilhosa pergunta. Que tom de voz usar para prender a atenção das pessoas numa conversa? Mais do que um tom de voz, e aí, Sarah, você pode lembrar de tudo que aconteceu no sábado, por exemplo, no treinamento presencial que a Sarah estava junto comigo. Mais do que você ter o tom de voz certo, é você navegar pelo seu tom de voz. Então, uma hora você vai falar mais dócil, você vai amansar a sua fala, noutra hora você vai ser mais enérgico, ser enérgico não é gritar. Não vou gritar aqui, respeita você, mas bem que eu queria, que é para você lembrar de nunca fazer isso. Não é sobre o tom certo, é sobre você navegar, porque o nosso tom de voz passa diferentes emoções. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer uma brincadeira. Sarah vira de costa para mim, e eu vou falar duas frases, e a Sarah tem que me dizer, e você também tem que me dizer, tá bom, qual é a frase que eu falei sorrindo. Mas você vai ver meu rosto, né? Fecha o olho, hein? Fecha o olho, vou confiar em você, fecha o olho. Vou falar duas frases, tem que me dizer qual que eu falei sorrindo, tá bom? Uau, seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Uau, seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Pode virar, dona Sarah. Qual é o sorrindo, a 1 ou a 2? Na 2. Como é que você sabe? Pelo tom de voz. Pelo tom de voz, que eu fico mais reganhado, né? Então, não é somente sobre você navegar pelas emoções no seu tom de voz, mas é quando for estratégico, por exemplo, inclusive na introdução, se o contexto permitir, você falar sorrindo. Porque quando a gente fala sorrindo, o nosso tom de voz sai completamente diferente. Fala pra mim, essa dica sobre tom de voz contribuiu? Agregou valor na sua vida? Deixa aqui, hashtag agregou. Ó, mudei o tom de voz. Fala pra mim, essa dica sobre você navegar pelas emoções no seu tom de voz. Fala pra mim, essa dica sobre você navegar pelas emoções no seu tom de voz. Fala pra mim, essa dica sobre você navegar pelas emoções no seu tom de voz. Fala pra mim, essa dica sobre você navegar pelas emoções no seu tom de voz. Fala pra mim, essa dica sobre você navegar pelas emoções no seu tom de voz. Fala pra mim, essa dica sobre você navegar pelas emoções no seu tom de voz. Fala pra mim, essa dica sobre você navegar pelas emoções no seu tom de voz. Fala pra mim, essa dica sobre você navegar pelas emoções no seu tom de voz.